Então vamos desmembrar tudo isso. Primeiro, dicas gerais. Landing, page são objetivas. Landing, pouso, page, página. Uma página de pouso. Que é o que? Imagine que eu fiz um anúncio onde eu fiz um anúncio ou postei e a pessoa caiu nessa página. Quando a pessoa cai nessa página, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela converta. Então vai ter um formulário de conversão. Então o objetivo é o que? Caiu ali, vi oferta, formulário. Pum! Acabou. Vocês acham que a pessoa vai cair no teu site? Oh, que lindo. Vou ficar navegando e vou ficar duas horas navegando pelo seu site para ver se eu encontro algo. Não. Tem que ser muito claro. Desci, olhei, bati o olho e é isso. Pum! Acabou. Não coloque links para as outras páginas. A pessoa caiu nessa página é para converter. Foca a atenção no call to action e qualquer um que entra na página corre o olho. Faz esse exercício. Entrou na página que você fez, corre o olho. Vê se te chamou atenção alguma coisa ou se passou batido. Deixa clara a informação. E que nem sinais de confiança é o quê? Pô, um endereço, um link bonito, um cadeadinho e garanta e faça sempre o teste no mobile. A maioria acessa hoje tudo pelo celular. Então, se a tua página ficar feia no celular, fica difícil. Então, dicas gerais básicas. Depois, título. Primeira coisa, título impactante, ó. Pum! Primeiro contato. Chamar atenção logo de cara. Bons títulos ajudam a entender. E aí começa com aquele título de seja muito bem-vindo ao nosso maravilhinho do site da 49 Educação. Não. Ó. Resolva o problema X com a nossa solução Y de forma rápido, fácil, em 15 dias, mesmo se você não entenda do assunto. Pensa. Descreve a tua solução numa frase matadora. Eu bati o olho, eu li isso, eu disse, ia! Isso eu quero. Isso me chamou atenção. Fez atenção? Pum! Aí você vai pro resto. Descrição. Ó. Descrição deve reforçar a tua proposta de valor. Que nem botou ali, ó. Aprenda isso, isso, isso. Aí depois iremos mergulhar em uma série de desafios que irão te mostrar como adquirir mais facilmente clientes através da nossa plataforma. Ótimo! Dei um título matador. Dei uma descrição bem clara. Entendi a lógica. Proposta de valor. Em nenhum momento eu tô falando de características. Não, porque a minha solução, ela é laranja, ela brilha. Não. Já falei, né? Teu cliente não se importa com a tua solução. Teu cliente quer saber o que que tu vai fazer por ele. Imagem ou vídeo. Bota uma imagem ou vídeo. Isso engaja, chama atenção. Eu entendi, certo? Que nem, ah, queremos fazer um, dar um e-book. Dez habilidades essenciais. Pronto. Ficou ali um um mock-up bonitão. A pessoa olhou, pô, legal, entendi. Tá vendendo, tá me oferecendo um e-book. Tem uma imagem do e-book. Nossa, ficou claro. Então, olha, eu fiz um vídeo pra minha solução. Posso botar? Pode. Coloque o vídeo, porque o vídeo ajuda a pessoa também a entender, a engajar, certo? Formulário. O principal objetivo de uma landing page é converter. Então a gente tem que pensar atenção no que eu vou oferecer e o que que eu vou pedir em troca. Quando eu digo o que que eu vou pedir em troca, é quais dados são interessantes. Aqui que o visitante realiza ação. Então o teu formulário, se ele for muito grande, imagina, você começa a me pedir. Pô, me dá teu nome, me dá teu e-mail, me dá teu telefone. Qual é o ramo da tua empresa? A pessoa quer fazer já um questionário no formulário. Quanto maior a quantidade de perguntas que você fizer, menor vai ser a quantidade de respostas que você vai ter. E aí é importante o quê? Pô, a minha estratégia, ela é voltada para ativação pelo WhatsApp. Adianta tu fazer o formulário e não pedir o WhatsApp? Se eu quiser fazer por e-mail, eu tenho que pedir o e-mail? É. Possivelmente, qualquer plataforma que você for usar, o e-mail é meio que obrigatório. E aí depois você vê o que que você vai precisar dentro deste processo. Call to action, chamada para ação. Isso é o ponto de conversão. Ele é que vai falar o que você quer que a pessoa faça. Realizar a conversão. O ideal é, que todo mundo fala, é escrever em primeira pessoa. Quero minha vaga. Recebo material. Peça já. Quero meu desconto. Ah, tô louco por esse material. Entendeu? Isso é. O call to action é o que eu te digo. Preenche o formulário para receber tal coisa. E aí, tá lá no botão dizendo o quê? Quero tal coisa. Entendeu? Isso é a lógica do call to action, a chamada para a ação. Benefícios. Qual é a vantagem que ele vai ter preenchendo o teu formulário ou tendo acesso ao material? Isso tem que ser muito claro. Pega o mapa da dor que você tem as informações e começa a descrever os benefícios. Daqui a pouco o teu benefício pode ser a forma de pagamento, a opção de pagamento. Então, isso é legal. Talvez já quebrar algumas objeções. Porque aí você já viu, né? Quando você conversou com as pessoas, você já viu problemas que elas apontaram, dificuldades. Então, ela já te deu meio que uma lista de objeções que elas podem ter. Ah, mas será que isso é para mim? Pô, essa ferramenta é para isso, que sofre disso daqui. Entendeu? Benefícios. E gatilhos mentais. O que que é isso? Nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Imagina, isso é uma máquina alucinante que capta um zilhão de informações e o cérebro, às vezes, é preguiçoso. O teu cérebro é preguiçoso. Então, o que que ele faz, às vezes? Ele busca atalhos. Ou seja, ao invés de eu pensar muito, eu já tenho uma informação que me ajuda a tomar uma decisão, me facilitando esse processo. Então, alguns gatilhos mentais, ó. Prova social. Tu ganhar confiança de quem já usou ou já fez isso. Pode ser depoimentos, vídeos, números. Como assim? Ah, confira depoimento de quem já usou minha solução. Pau, pau, pau. Ou confira. Oba, baixou material. Tantas pessoas já acessaram esse material. Isso é prova social. Sabe a linha do Maria vai com as outras? Pô, tem muita gente falando bem disso, tem muita gente usando. Vou querer usar também, ó. Urgência e escassez. Vagas limitadas. Você pode usar, ó, contagem regressiva. Ah, até tal. Então, ó, qual é a diferença de urgência e escassez? Urgência é por tempo. Então, eu tô te oferecendo uma oferta que ela vai acabar daqui uma semana. Isso é urgência. Escassez é tenho poucas oportunidades. Então, corre pra garantir a tua. Urgência e escassez. E reciprocidade é o mais legal. Por quê? Eu tô oferecendo algo em troca. Se eu ofereço algo, por isso que a gente falou, talvez um e-book, um evento, alguma coisa assim, ajuda nesse processo. E até que nem o Joel mandou aqui no chat, se souber, copywriting converte ainda mais. Lindo. O que é o copywriting? Copywriting nada mais é do que a persuasão escrita. Eu quebrar objeções e eu conduzir o leitor à melhor solução. Onde ele entenda aquilo dizendo que, caralho, esse sou eu, eu tenho esse problema, esses benefícios vão ser bons. Isso é a lógica que a gente usou. O copywriting nada mais é do que convencer pela escrita. E se tu pegou tudo isso que eu te mostrei agora e você anotou, isso te ajuda a ter uma melhor copy, o melhor texto, que esse texto vai servir pra onde? Pro teu site, pra tua landing page, pro teu e-mail, como roteiro pra vídeo, pro que você quiser. Por isso que eu tô te mostrando o landing page de alta conversão, pra tu sacar a lógica de como você pode adaptar isso a qualquer que seja a sua solução. Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights? Teve ideias? Então, o que que tu faz? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria de saber dessas dicas? Compartilha com ele, manda aqui nos comentários a sua dúvida e vamos ficar engajados em todo esse movimento. Música